Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Há muito tempo atrás os jogos eram uma coisa bem simples, era tipo gente entrando nos canos, macaco jogando no barril. Era uma coisa não muito complexa, mas com o passar dos anos os jogos começaram a ter roteiros muito massa, cheio de reviravoltas, inteligentíssimos. Cara, é de explodir cabeça. Cara, são histórias tão boas que elas poderiam facilmente ser um filme. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje aqui no PeeWee. Sete games que precisam virar filmes. E você que está assistindo precisa deixar um like aqui nesse vídeo para ajudar a gente. Se inscrever no canal também. O menino que está com o T-Vírus ainda, faz esse favor, se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. Vou comprar o áudio biológico, tá? Recentemente a Disney ficou preguiçosa. Está fazendo um monte de remake dos seus desenhos clássicos, sem muita inventividade. Os caras estão trabalhando no automático. Preguiça. Agora eu quero ver esses caras pegar a Kingdom Hearts, que brinca com o fim do mundo, personagem da Disney, numa trama muito louca e fazer um bom filme disso. A história dos games de Kingdom Hearts, ela é muito maluca e não é nada fácil de acompanhar, nem para quem joga. Está acontecendo aí. Não estou entendendo nada. Mas o que você precisa saber é que esses games que ninguém acreditava lá no início, conseguiram misturar essas coisas muito absurdas e fazer as pessoas que estavam jogando, cara, elas se reaproximaram de personagens como o Pato Donald e como o Pateta. Ninguém mais lembrava desses caras. Ninguém sabia que tinha eles, agora o pessoal lembrou de novo, amando os personagens. Ah, e os games conseguiram trazer uma história legal que revive eles e, cara, seria muito da hora ver isso nos cinemas. E o jogo vai avançando, vai incluindo personagens novos, tem também um que... Tem até o cara, o Jack Sparrow, está no jogo. Cara, tem todo mundo em Kingdom Hearts. E o protagonista, ele tem a espada de chave, como eu gosto de chamar. Vamos dizer uma coisa, hein? Esse aqui poderia ser tipo aquele filme que o Spielberg fez, tá ligado? Aquele jogador número 1. Cara, poderia ser muito louco. Eu não gosto muito daquele filme lá, eu acho meio chatinho. Mas Kingdom Hearts, eu confio. Bota minha mão no fogo. Então vamos torcer pra Disney arregaçar as mangas e começar a trabalhar de verdade, porque nós queremos ver um filme de Kingdom Hearts. Os filmes de terror japoneses são conhecidos por trazerem várias histórias perturbadoras pras nossas vidas. E adivinha só? Nos games, não é diferente, cara. E um bom exemplo disso é a série de jogos Fatal Frame, que basicamente gira em torno daqueles espíritos vingativos. Muito similar ao que a gente viu na saga O Grito, aqui no canal P.U.E. Espíritos que saem da vida, mas eles não querem descansar, entendeu? Eles querem ficar infernizando aqui no mundo dos vivos. Esse aqui poderia ser mais um jogo de terror, estilo Resident Evil, Silent Hill, Clock Tower, mas ele tem uma coisa diferente, velho. Que é o seguinte, eles tem uma câmera obscura no jogo. Que basicamente quando tu bota ela no olhinho e faz uma foto, tu consegue ver o verdadeiro mal, entendeu? Porque essa câmera consegue capturar a imagem dos mortos, dos espíritos. E ela prende eles dentro das fotografias, cara. Ou seja, a única maneira de eles combaterem o mal é com essa câmera. E dentro desses jogos a gente tem várias referências à cultura oriental que são muito legais, entendeu? E os japoneses, vamos falar sério, eles têm um probleminha na cabeça. Eu tenho um probleminha. Eles são meio doidão, né? Cara, eles conseguem fazer uns negócios muito assustadores e muito perturbadores. E esses jogos, eles são bem assim. Fatal Frame é o tipo do jogo que se tu joga sozinho, tu vai ter pesadelos por um mês. Não dá, não dá, não dá. É muito sinistro, é muito sinistro. E podia virar um filme porque ia ser muito legal essa história, entendeu? E vai um adendo aqui. A gente tá falando que podia ser um filme e aí você vai falar Mas cara, nenhum game adaptado fica bom. Mas aí nós queremos que fique bom porque, cara, a gente torce, né? A gente é brasileiro. A história é boa. Inclusive, talvez você também esteja pensando Mas já existe um filme mais ou menos assim? Que é aquele filme tailandês chamado Espíritos. A morte está ao seu lado. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. É um filme muito legal que também usa o artifício da câmera. Mas, cara, olha só. Fatal Frame é mais assustador. Porra! Se tem uma coisa que enjoou no cinema É apocalipse zumbi, velho. Nossa, já teve 300 milhões de filmes isso aqui E é sempre a mesma coisa. Só que daí surgiu o The Last of Us nos videogames E começou a ensinar o cinema como fazer a parada, velho. Exatamente, cara. Porque o enredo de The Last of Us é sensacional. E se você já jogou o game, você sabia que ele ia estar aqui na lista. Sim. Qualquer pessoa sabia. É óbvio, velho. Nessa história acontece um apocalipse zumbi Que não é exatamente um apocalipse zumbi Tem a ver com lá uns negócios de fungo e tal Mas não importa, porque os bichos estão ali pra te assustar E eles sabem fazer isso Mas um diferencial maior nesse jogo aqui Não é o mundo, não é os monstros São os personagens Cara, que personagens maravilhosos Mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder É verdade, cara. Nessa história a gente conhece o Joel Um cara que perde a pequena filha dele Quando começa essa história de apocalipse E muitos anos depois Ele já vivendo pelo mundo sem rumo algum Se encontra com a Ellie Uma garotinha que é a paciente zero Ela é aquela pessoa que é infectada Mas que não apresenta os sintomas, entendeu? E aí o objetivo dele é simples Meu, pega essa garota E leva ela pra aquela galera que vai estudar E vai ferrar a vida dela Eu vou te falar uma coisa Eu acho que The Last of Us fez escola pra muito filme, cara Porque esse lance de cuidar de uma criança Olha só, hoje em dia todo mundo faz isso Logan tem isso Mandalorian tem isso Cara, até no Witcher A parada é essa Exatamente, cara E eles começam a... Tipo, o Joel Ele só tem que entregar a garota Mas eles começam a conversar E eles começam a criar uma relação ali Que, cara, sério mesmo É uma relação que não tem como não comprar E, cara, e o roteiro disso aqui Mas assim, ele dá um pau Em uma porrada de filmes É sério É nível absurdo De tão bem escrito que é E meu medo é que eles não consigam passar Essa qualidade de roteiro pra um filme e tudo mais E eu vou acabar olhando o filme e falar assim Tá, não é legal Mas o jogo é muito melhor Mas mesmo assim eu tenho confiança Que dá pra fazer um negócio bom, cara É, esse jogo aqui é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, cara Tá no meu top 5 fácil Com certeza E pra... Cara, essa história aqui podia ser adaptada E podia ficar boa Mas tem que ter um cara bom dirigindo Tem que ter um cara bom comandando isso aqui, entendeu? Depois de tudo que passamos De tudo que eu fiz Não pode sem vão Quem ama ficção científica Certamente ia gostar muito de um filme Inspirado no game Bioshock Na história desse jogo Do primeiro jogo Uma cidade é construída no fundo do mar Pra abrigar as melhores e as mais ricas pessoas Aquela velha segregação Que a gente já viu em muitos lugares Outra vez? Isso daí funciona durante um bom tempo Até que lá embaixo Surge uma substância chamada Adam Que é o craque, a loló, a cocaína, entendeu? O pessoal fica viciado nisso Cola Ih, tá coção Cola Cria uma guerra civil gigantesca E destrói, literalmente Com a cidade de Rapture Todo mundo fica doido, velho E anos depois cai um avião lá E daí o pessoal vai investigar a história E começa a descobrir esse passado, cara E a história é muito envolvente Muito dark, tá ligado? Aquela parada que tu vai descobrindo cada vez mais E tu fala Caraca, eu não acredito que é esse Tem uns podres, né? Todo mundo tem uns podres assim Que tu fica tipo Caraca, mas eu não acredito que esse cara fez isso E tem várias notas espalhadas pelo local E tipo assim, a história já é muito massa no decorrer Mas tu descobrir mais sobre o passado daquele lugar Velho, é mais legal ainda Muito legal E a ambientação desse game Se passa toda na década de 60 Porque a cidade foi construída na década de 60 Então visualmente Ela pega isso, entendeu? E é muito legal ver essas paradas Tem um segundo game Que o Joelão gosta muito É um lance do robô e tal Big Daddy e tal Não curto tanto Mas o Bioshock Infinity Que é o 3 Cara, esse jogo tem uma história mais legal ainda É uma cidade nas nuvens Um negócio meio vitoriano Cara, a estética e a história Tudo combina muito, velho Esse aqui é perfeito É só pegar e adaptar Cara, isso aqui Com o Christopher Nolan Ficaria muito doido Tu acha? Eu acho que ficaria muito doido Um bom nome? Eu acho um bom nome Christopher Nolan Bonito Bonito Tem vários períodos históricos diferentes E a história é muito complexa E vou te falar, velho Não é nem um pouco fácil adaptar isso pro cinema Não é fácil Esse é aquele tipo de game Que eu acho que simplesmente Não tem como adaptar tudo isso, entendeu? Porque ele viaja demais Em alguns momentos Ele começa a ter clone Aí tem robô gigante Aí o robô gigante morre Mas tem outro robô gigante Eu acho que são umas paradas assim Que não dá pra comprar Mas a história do terceiro game Essa daí Eu acho que rola, né? Porque nela A União Soviética consegue botar as mãos Em mísseis americanos Eles pegam esses mísseis americanos E jogam neles mesmos E aí o que que acontece? Os americanos ficam como os grandes vilões Da parada toda E isso tende a iniciar uma guerra absurda Vai dar merda, vai! E então os americanos decidem Enviar um agente Até a União Soviética Pra resolver a parada E mostrar que americano Como sempre É do bem O americano é sempre bonzinho Bonzinho E cara, quem foi enviado É o Big Boss Que é o personagem mais memorável Dos games? Não, mas é um doce Porque o cara é muito importante, cara As coisas que ele fez Os feitos são incríveis E o jogo, velho Pra quem jogou isso ali no Playstation 2 Sabe que o jogo é bom, né? Sabe que é clássico As missões Que o cara combatia aquele sniper Que tinha que ficar um tempão esperando Porque ele Onde tu saia Ele mirava e te atirava Sabe? O jogo tem um gameplay foda E a história Também é muito boa Só que, cara Pra adaptar isso aqui Que nem o Leo falou Tem que tirar várias coisas Senão vai ficar complicado E esse aqui seria o filme dos plot twists Porque em Metal Gear É só plot twists, assim O cara que é o teu amigo De repente Ele vira seu inimigo E aí no final do filme Você descobre que na verdade não Ele está se fingindo ser seu inimigo Porque ele é muito seu amigo Mas daí ele está morto Só que aí ele está vivo Quê? No final das contas O que a gente quer falar é o seguinte A gente adora Metal Gear nos games A gente gosta do jeito que a história está lá Só que ao mesmo tempo A gente sabe que é difícil Ver no cinema Mas a gente quer também Então é... A gente está... É pedir pra se ferrar É pedir pra se dar mal A gente sabe que se lançar vai dar ruim Mas a gente quer ver mesmo assim Mais Effect é um misto de universos Cheios de alienígenas Com tecnologias futurísticas E muitas tretas entre personagens A história começa lá em 2148 Quando a humanidade está procurando Novos planetas pra colonizar E eles se deparam com uma tecnologia Que permite que eles façam Viagens na velocidade da luz O nome disso é Mass Relay E não é bem velocidade da luz É quase como se fosse um portal Tá ligado? Tu cai nesse portal E vai parar em outro sistema Cara E é muito louco Porque eles conseguem Conectar vários lugares E quando eles caem nesse Mass Relay E eles vão parar em outro lugar Eles conhecem uma raça alienígena E eles começam várias batalhas São anos de batalha Mas é o... Tipo, esse é o background do jogo Porque o que a gente está vivendo É o Comandante Shepard Tentando convencer os humanos E toda a galáxia, na verdade De que existe um negócio chamado Reaper Que são tipo uns alienígenas Que vão ceifar a vida de todo mundo As pessoas não acreditam Eu acho que é um hoax Mas esses monstros estão vindo mesmo, velho E a treta do game e da história É justamente essa Fazia com que o Shepard Consiga convencer as outras pessoas De que tem uma coisa acontecendo ali Acredita nesse homem? É a verdade Não minto O que tem de história em Mass Effect Velho É impressionante Porque a gente falou todo esse passado De descobrir o Mass Relay Mas isso é só o background do jogo Porque quando a gente vai jogando A história é muito mais complexa Tem, tipo, raças diferentes Planetas Civilizações Culturas Tudo é muito diferente Tudo é muito rico, tá ligado? Tem, sei lá Milhões de horas de diálogo Cara, esse jogo é muito massa Se você curte Aquelas paradas que tem Star Trek De várias raças Ou se você gosta de universos Muito grandiosos Como os de Star Wars Cara, vai por nós Um filme de Mass Effect Seria da hora E você ia achar animal Por favor, faz Não gasta dinheiro Com 300 avatars diferentes Faz um Mass Effect Velho Um jovem comandante espartano Chamado Kratos Perde uma batalha E daí ele fica chateadão Triste Até que ele conhece o Ares O deus da guerra O Ares chega pra ele E fala assim Ó Vou te fazer vencer Todas as batalhas Tu vai ser um heróizão Só que o seguinte A tua alma é minha agora Eu vou cuidar disso Justo? E ele falou Beleza Só que, olha O Ares é um deus grego E todo deus grego É um desgraçado É verdade Então ele vai lá E muda a cabeça do Kratos E faz ele enxergar A própria família Como se fosse um bandido Ele percebe que a família Do Kratos Enfraquece ele Entendeu? Muito sentimento Não precisa ter sentimento É, e daí ele faz com que O Kratos mate Só a própria família E a partir disso O Kratos fica pistola E declara guerra Não só contra Ares Mas contra todos Os deuses do Olimpo E você Não vai ver O fim desse dia I will have my revenge Cara, esse jogo aqui É só uma coisa Gritaria e porradaria Porque o tempo inteiro O Kratos Com muita raiva Que ele não vai passar Isso é maravilhoso É lindo demais E cara, esse jogo aqui Conquistou milhões de fãs Lá no Playstation 2 Depois no Playstation 3 Depois no Playstation 4 Cara, todo mundo ama esse jogo E cara, mitologia grega é massa Dá pra adaptar E fazer um negócio legal É verdade, cara E a gente tá carente Desses filmes Porque sei lá O último que todo mundo lembra Foi 300 Qual foi o último O filme que brincou Com mitologia grega De alguma maneira Porque depois veio Aquele monte de porcaria O Clash of Titans Lá, não sei nem como é Que é o nome Dessa tranqueira Em português Fúria de Titãs Isso aí Fúria de Titãs E aí veio um monte Desses filmes Aí veio a continuação Do 300 Que também ninguém pediu Entendeu? A gente tá precisando De uma boa história Envolvendo mitologia grega O God of War Ainda tem mitologia nórdica Em um certo momento É o que eu ia dizer O Kratos é um personagem Muito massa Toda a história dele Background é top Daí você fala assim Ah, mas eu odeio Mitologia grega Então, mano É mitologia nórdica Resolvido Porque o God of War Agora do Playstation 4 É tudo envolvendo Os deuses nórdicos E tudo mais É uma história Que pra mim É mais legal ainda É, eu quero ver Como que eles fariam Uma adaptação disso Entendeu? Porque por exemplo Nos primeiros games Eles usam umas armas Que eu não consigo nem imaginar Na minha cabeça Isso num filme Então, eu não sei Como eles fariam Mas eu sei que aqui Tem um negócio legal Esse cara Completamente pistola Querendo se vingar Cara, a história de vingança É sempre bom Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Clica no joinha Aqui, ó O like maroto Se inscreve no canal Marca o sininho E divulga pros amigos Entendeu? Comenta aqui Faltou algum game Que você acha Que teria que virar um filme Deixe seu comentário Aqui embaixo Não se esquece De seguir a gente Nas redes sociais Me segue Segue o Miguel Segue o canal PeeWee Muita coisa divertida Espera por você Outra coisa divertida Maravilhosa e incrível É o PeeWeeCast O podcast do canal PeeWeeCast Sempre com assuntos semanais Dos mais diversos E muito engraçados É, o link pra você Ouvir o PeeWeeCast Tá aqui na descrição Vai lá ouvir Aqui na descrição Também tem o link Pra você ser apoiador Nesse canal E agora tem outros vídeos Passando aqui, entendeu? Vídeos que você precisa assistir Hoje a gente só fala precisa Se você é inteligente Você vai clicar Num dos vídeos aqui Se você é um gênio Você vai ouvir o podcast Fala Caraca